Música Momento Jabá, antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada, é o seguinte, esses dias apareceu no grupo Toca do Tux, no Telegram, a mensagem, na verdade um link de uma matéria sobre o Andrew Turnbull, criador do Minix, dizendo que os BSDs teriam, ou o BSD na época no caso, teria dominado o mundo se não fosse o processo que eles tomaram, né, e o Linux, no caso, tomou a frente. E eu chego a pensar, será mesmo? Bom, como eu tenho uma palestra que se chama Linux Domino o Mundo, minha palestra não tem nada a ver com filosofia, retórica, coisas desse tipo não. Tem a ver com análise técnica do porquê isso aconteceu. Então eu resolvi fazer, digamos assim, um crossover aqui sobre a minha palestra e essa informação que o Andrew Turnbull disse. Antes disso, até falar pra galerinha de BSD, nessa época postaram, né, que os BSDs, na verdade, tomavam conta de 30% da internet no mundo, na época lá do Yahoo e tal. Passados anos, até hoje domina 30% da internet do mundo por causa de Netflix. Só um adendo aí pra galerinha de BSD que isso não é bem verdade, tá? Parte dá-se aos BSDs e outra parte é o Linux também. A nuvem da Netflix é toda baseada em Linux e tal. E se vocês forem basear, por exemplo, no site Netcraft, vocês podem ver, tá aqui o link na descrição que mal tem BSDs aparecendo ali, FreeBSD ou coisa do tipo, tá? Baseando-se então no site de Netcraft, fica mais difícil ainda fazer esse tipo de afirmação. É, galera, e eu tô um pouco rouco, tá? Peguei uma febre aí, tô um pouco rouco, mas vai esse mesmo. Bom, é... Foi dito que então os BSDs teriam dominado o mundo, se não fosse processo. Só que para e pensa comigo, parece até que é mais ou menos assim. Ah, não tem mais BSD, não tem outro Unix, então a gente vai ter que usar Linux. Meu, tinha Unix pra caramba no mundo já. Inclusive um deles é o Cohort que eu já tratei aqui, no vídeo sobre memória virtual, e no vídeo sobre clones do Unix, que ele é dado como o primeiro clone do Unix. E tava ativo naquela época, na época que houve esse processo e o Linux tomou a frente. E, galera, e para prestar atenção, cada licença do Cohort se custava em torno de uns 99 dólares. Mais barato, inclusive, que do próprio Minix. Ah, Gabriel, mas a gente tá falando de sistema open source gratuito. Gente, o BSD, que inclusive era da BSDi, não era gratuito. Custava em torno de uns 800 dólares a licença dele. Tudo bem com acesso ao código funde, mas era 800 dólares. Em torno de umas 8 ou 9 vezes mais caras do que a do Cohort. Então, assim, não adianta vir com a desculpa que a questão de open source é de graça, não, que não tem nada a ver com isso, não, tá? A questão de ser de graça e tal. Nós estamos tratando aqui da questão de ter um sistema operacional para a produção que estivesse disponível. E o Cohort também era um sistema operacional, assim. Um sistema operacional exatamente para ser usado em produção, sabe? Parrudo, bom pra isso. Bom, e tinha outros. O Solaris já havia nascido naquela época. No mesmo ano, saiu a versão 1.0 do Solaris. Sabe? Então, assim, isso que eu acho interessante, né? O Cohort, que era um sistema operacional para ser usado em produção, era quase duas vezes mais barato que o Minix. Que o Minix era um sistema operacional bugado, apesar que intencionalmente, mas era bugado, limitado e era mais caro. Aí você vai lá e com taxa de conversão, taxa de transporte, um monte de coisa, saiu 163 dólares. Qual que é a lógica de um sistema operacional desse ser mais caro que o sistema operacional de produção? Não tem o mínimo sentido. Tá. E aqui entra até outro ponto, que falando de Minix, tinha outro sistema operacional, que era o Amoeba, que, inclusive, um dos desenvolvedores era o Andrew Turnbull, criador do Minix. Era um sistema operacional de propósito geral, que foi utilizado durante 5 anos em laboratórios de pesquisa, e até tem relato mesmo de produção e tal. Então, assim, o Andrew Turnbull ainda afirmar lá, assim, que, ah, eu não me dediquei ao Minix para ser o sistema operacional para ser utilizado em produção, o sistema operacional robusto, porque eu já tinha um BSD e eu acreditava que ele ia dominar, porque, para mim, é desculpa dele. Se ele tivesse feito com o Minix mesmo, tornado ele um sistema operacional não só para meio acadêmico, talvez o destino do Minix seria o mesmo do Amoeba. Então, não adianta falar para mim que, ah, o Minix seria um grande competidor, que eu não acredito que seria. Tá, então agora a gente vai fazer uma análise aqui do porquê que o Linux entrou de uma mão à frente, né? Uma das coisas é a questão da licença. Uma das coisas boas da GPL é exatamente essa questão de, digamos assim, livre de forks. Existem forks do Linux, só que, por exemplo, no Facebook tem um fork do Linux que é utilizado somente para focar no desenvolvimento do BT RFS. Só que toda melhoria que sai desse fork vai para o mainline do kernel. Quer dizer, a gente acaba tendo acesso ainda a código-fonte, a recursos, sabe? Se surgir um fork do Linux é bem provável que você vai ter acesso àqueles recursos. Não tem o menor problema. Diferente dos BSDs, que o que acontece é o seguinte, né? Que nos BSDs acontece, não é assim comum você ter. Há uma distribuição baseada no FreeBSD. Geralmente porque você tem um fork do FreeBSD, um fork do OpenBSD, um fork de tal outro BSD. E o que acontece é eles não herdarem isso porque na licença BSD fica a critério de quem criou esse fork, ou seja, uma distribuição derivada, você disponibilizar o código-fonte ou não do novo recurso ou da nova correção, sabe? Um exemplo disso foi o próprio SunOS que se tornou Solaris. Surgiu do BSD, que quem criou, inclusive, o BSD foi o Bill Joy com os alunos dele. Depois o Bill Joy foi contratado para poder continuar o desenvolvimento de um fork do BSD que foi o SunOS. E o BSD não herdava as melhorias do SunOS. Isso é muito comum. Acontece isso até hoje, por exemplo, no PlayStation 4 que está lá um fork do FreeBSD. As melhorias que tem lá, inclusive em placa de vídeo, essas coisas, o FreeBSD não herda. A mesma coisa do Nintendo Switch. Aquele fork lá, o que tem lá, o FreeBSD também não herda. Então, assim, acontece isso com muita frequência nos BSDs. Você tem um fork, é aquela melhoria no i. um caso, a exceção aí, acontece no MacOS, que acontece da Apple enviar patches para o FreeBSD. Mas são poucos casos que a gente vê relatos disso. Então, assim, ao meu ver, o que ia acontecer se não tivesse Linux e tivesse BSD dominado o mundo, que a gente teria uma fragmentação de um monte de BSDs, uns diferentes do outro e nenhum é dando recurso um do outro. Era isso que teria acontecido. Segundo ponto, que até menciono na minha palestra, quem assistiu a minha palestra, que tem até o meu certificado aqui, que eu palestrei lá em Campos do Jordão, que um dos pontos é que o Linux tinha suporte a unidade de ponto flutuante, mas que se você não tivesse uma unidade de ponto flutuante, você conseguiria utilizar o Linux, sem o menor problema. Diferente dos BSDs que já exigiam o uso de uma unidade de ponto flutuante. E era um hardware caro. Hoje a gente tem a unidade de ponto flutuante dentro dos processadores, mas naquela época era um chip. Você tinha que comprar a parte e caro. E exigia ter que comprar um para poder usar o BSD. Então muita gente, inclusive, começou a migrar de BSD para Linux. O Alan Cox mesmo, que apagou lá todo o TTY lá, foi um dos casos desse aí, que ele migrou para Linux por causa disso, porque ele não tinha uma unidade de ponto flutuante. Então, assim, é uma série de fatores, tá? A internet contribuiu, sim. Lançada a licença, que a internet se tornaria pública, sim, Linux estava no lugar certo, na hora certa, mas tem outros fatores, questão de licença, questão de ter memória virtual, de melhor gerenciar a memória virtual, unidade de ponto flutuante, unidade de gerenciamento de memória e vários outros recursos. Isso começou a atrair. Um outro ponto, o Linux Torval aceitar patches. Sabe, sim. Isso aconteceu para que fizesse que Linux ganhasse mais atenção aqui, enquanto o Android Tony Ball não aceitava o Linux Torval aceitava. E esses patches, inclusive, que ele ia aceitar, que ele apareceu um dilúvio de patches para o Linux Torval, foram patches escritos para o Minix, e nunca foram aceitos no Minix, e foram portados para o Linux. e vários patches, tipo, patch para tornar o Minix um sistema operacional 32 bits, porque ele era 16, para ser multi-usuário, multi-tarefa, múltiplos terminais, correção de bugs, melhorias na estabilidade, ele não aceitou nada e a galera foi enviando patch para o Linux. Então, são vários recursos que fizeram, ou vários fatores que fizeram que o Linux fosse adotado como sistema operacional para a internet. Houve um momento que sim, o FreeBSD, salvou muitas empresas, exatamente porque ele tinha melhor capacidade no protocolo TCPIP, porque ele surgiu, no momento do nascimento do TCPIP, surgiu o BSD. E estava ali o BSD, na hora que estava surgindo, então foram incorporando ao BSD o protocolo TCPIP. Então, ele tinha um recurso melhor mesmo de TCPIP, então fez com que adotassem, as empresas adotassem os BSDs para um bom período de tempo aí. Mas, achar que os BSDs iriam dominar o mundo, não, eu não acredito. Porque eu acredito que se tivesse mesmo acontecido isso, a gente, volto a repetir, ia ter um monte de BSDs, diferentes uns dos outros, com recursos diferentes uns dos outros, sabe, ia ser bem uma bagunça, ia ser bem fragmentada, tem tecnologias que iam demorar a aparecer por conta disso, e que inclusive iam se tornar mais caras. Uma delas que a gente pode citar é a própria internet seria mais cara. Até mesmo filmes no cinema seriam mais caros, então assim, não acredito não que os BSDs teriam dominado o mundo, e nem o Minix, se ele tivesse concentrado esforços para tornarem o sistema operacional de propósito geral e para ser usado em produção. Então, galera, eu só quis da minha opinião a respeito desse tema, que seria BSDs dominariam o mundo, que eu não acredito que isso ia acontecer. Se gostou, não deixe de dar um like para dar uma força no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, se não é inscrito, não deixe de se inscrever, adicione esse vídeo à playlist de vocês, não esqueçam de ativar o sininho e não esqueçam de conferir o curso de migração para Linux do canal Toque do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. É isso aí, um abraço e falou! Tchau!